Foi um caso virtual Senti a seu corpo perto O cheiro, a nossa emoção Meu corpo colado ao seu Sei que isso é ilusão O tempo passa depressa Quando falo com você É que você me interessa Não consigo te esquecer Foi um caso virtual Cheio de amor e paixão Enquanto você teclava Eu caí em tentação Foi um caso virtual Cheio de amor e paixão Enquanto você teclava Eu caí em tentação A noite sinto a presença Em sonho vem me encontrar Mas é só no dia seguinte Que a gente volta a teclar Foi um caso virtual Ai meu Deus, que tentação Mesmo a longa distância Conquistou meu coração Foi um caso virtual Cheio de amor e paixão Cheio de amor e paixão Enquanto você teclava Eu caí em tentação Eu caí em tentação Obrigado.